A polícia francesa deteve pelo menos 12 pessoas suspeitas de colaborarem com os extremistas islamitas envolvidos nos ataques terroristas da semana passada em Paris. Os detidos estavam sob observação das autoridades e alegadamente tinham ligações com os irmãos Kouachi e particularmente com Amélie Koulibaly, o homem que atacou e matou quatro pessoas no supermercado Kaxer. O fornecimento de armas e veículos aos terroristas é a principal suspeita que recai sobre os detidos. Para o primeiro-ministro Manuel Valls, esta ação mostra a determinação do Estado em desmantelar a rede envolvida nos ataques da semana passada. Continuaremos a atuar, dado que a ameaça ainda é muito grande. É necessário fazer tudo para proteger os franceses, interpelando quem participou nos atentados e quem foi cúmplice dos três terroristas. Na Bulgária, um tribunal adiou a decisão de extraditar Fritz Jolie Joaquin, um francês suspeito de estar ligado aos ataques de Paris, detido na fronteira com a Turquia quando alegadamente se dirigia para a Síria.